Debaixo da estátua Aqui? Pra você Pera aí, essa mensagem tem uma língua estranha Vem aqui Língua estranha? Vem... Não dá pra mim ler Olha... Você entende essa língua aí? Hã? É uma língua estranha Que tá escrito aqui? A língua da ordem? Imaginara? Nunca sabia, deixa eu ver Deixa eu ver É que eu nunca vi essa letra Nossa! Eu sei qual é essa língua Deixa eu ler Que língua? Eu vou procurar se tem uma língua Tá escrito Uma cópia deixada pelo loop É... É... E... Nessa língua fala É... Snatch-shop E... Alguma coisa assim Como se fosse uma cópia Mas... Essa... Essa estátua é uma cópia? É uma cópia do Geno Mas pera... 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 Como essa estátua é uma cópia Ela tá... Não se mexe Não... É uma estátua Só que... A cópia... Essa é a estátua da cópia Só que a cópia deve estar fazendo alguma coisa Agora eu posso destruir ela? Pode Pra estivesse Que ciclo Pera aí... Veio um antijono Mâchico Pera aí... Ele... Ele tá vindo... O verdadeiro O verdadeiro tá vindo com o exército Cheguei A gente tá muito pouco A gente faz isso amanhã Tá Ou melhor, vamos continuar, vamos afinalizar ele Droga, droga, aperta, aperta Vamos explodir 10, 9, 8, 7, 8, 9, 10 Você tem que achar 5, 4, 3, 2, 1, 0 Cheguei Consegui Onde que tá a entrada? Droga, 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 não tem mais um negócio Paradigma Ah Eu achei mais uma... Eu tô aqui Tô indo nessa Droga Vocês querem brincar? Vou brincar então Vamos brincar de casa, Jeff Vamos brincar de casa explodida Não, não, recua, recua Recuaram Droga Droga Acabou a missão Vamos sair, vamos Ah Virava que eu ia cair ali Na verdade eu ia... Achei Agora é só sair daqui Matei 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 o último E aquele é o Geno O Geno conseguiu escapar Paradigma Eu matei o exército Guarda Só o Geno, que não Foi o Geno que é a maior escada? Pera, vamos, vamos Você quer ir pra casa? É claro A gente já conseguiu terminar com eles Outra hora a gente termina esse ocorrido Outra hora a gente termina esse ocorrido E aí 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 Mais ou menos Eu consegui Na verdade A língua é meio esquisita, mas Eu não sei ler aquela língua, mas usei a minha tecnologia A gente tá longe Deles A gente vai ter que enfrentar um peixe de perto Parabéns Eu acho que Isso lembra um pouquinho... Ah, é que eu me lembrei de uma coisa... Quando a ilha ficou inundada. Nossa, depois do negócio de comida, os colisores... Foi um ano atrás, o que aconteceu ali. Foi bem no dia que aconteceu ali. Mas pelo menos depois a ilha voltou a normal. Torres tortas. Pena que as Torres tortas não deu para voltar, né? Não é? Você leitou voltar, por favor? Você está tentando o paradigma? Você tentou trazer as Torres tortas? Tentei. Mas não deu certo, foi. Pelo menos a gente tem outras terras, provas. Olha, é uma coisa. Tem certeza que não dá para ir? Da frente, da frente. Tá. Está desperto? Quero comprar uma música! Ai, droga! Estou mostrando os tígens. Então, me segue. Dá para ir. A gente está perto. Será que a gente vai encontrar mais exércitos do gênero? Cheguei! Você chegou na casa? Não, já está aqui. Eu estou chegando, na verdade. Eu só subi e escalei a montanha. Eu vou ter que chamar um javalinho, eu acho. Ah, apesar de você, garoto. Eita! Tem a verdade, mas eu vou querer não. Depois eu tiro a um. Você já chegou? Estou chegando, você. É para o meu javalinho são mais claros. Hã? O javalinho são mais claros. É por causa da neve. É por causa da neve. Hã? Eu estou na pista. Estou chegando. Eu não estou perto. Cheguei. Ah, não. Cheguei também. Se for também. Mas já? Já. Mesmo tempo que você jogou. Então, você está onde? Eu cheguei. Onde é que você está? Cheguei. Onde é que você está? Cheguei. Eu estou aqui também. Mas onde é que você está? Eu estou aqui também. Eu estou aqui também. Ah, eu achei. Ah, eu achei. Valeu! É... Então... Você é com... Você é com... Uma liana? Fenda. Que que é isso? Espera aí. Eu vou fazer uma armação do Black. Que que é isso? Eu vou entrar. Tchau! 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 Tchau!